Oi! Oi, pessoal! Uma coisa pra vocês, tá um calor nesse quarto Então assim, deixa o like pra mim Porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês Sem ensinador, entendeu? Pra não atrapalhar o som do vídeo Deixa o like, por favor, que eu tô derretando pra gravar esse vídeo pra vocês Também pra poder divulgar o meu trabalho, né, gente? Se vocês gostam do meu vídeo, gostam do meu canal Ou se você tá me conhecendo agora, deixa o likezinho aí, tá bom? Já trouxe um vídeo um pouco diferente pra vocês Do que eu trago sempre, por quê? Quero mudar esse nicho um pouco de maternidade só no canal Eu tô mudando aos poucos, como vocês estão vendo Mas também porque vocês me pedem muito Pra eu trazer vídeo aqui pra vocês, aconselhando, dando dicas De alta ajuda, contando um pouco a minha história Então assim, eu vim trazer esse vídeo pra vocês Que é o quê? Um das pessoas que você deve se afastar Com certeza você já teve essas pessoas na tua vida Ou tem, ou um dia vai ter Eu já tive muitas dessas pessoas na minha vida, já me afastei E outras eu ainda tenho amizade, ainda tenho que conviver, enfim Esse aqui preto na minha cara, não é olheira não, tá? Nem maquiagem borrada Isso aqui é alergia à maquiagem Ah, e pra eu cobrir isso aqui, eu tenho que passar maquiagem Só que eu tenho alergia à maquiagem Só vai piorar, eu vou ter que ficar com o olho preto assim mesmo, tá bom? Vou gravar assim, ó, com a cara toda borrada, parecendo um panda Bom, então vamos ao vídeo A primeira pessoa que você deve se afastar É a pessoa que vive vacilando contigo Faz um vacilo atrás do outro E ainda faz você se sentir culpada Gente, eu já tive vários ficantes assim Vou dar um exemplo Pega uma traição da pessoa Você pega um vacilo da pessoa Você vai lá questionar com a pessoa O vacilo que ela fez com você E a pessoa ainda fala assim pra você Ué, mas você não me dá mais atenção Você só anda com essa cara de bunda Mas você não anda mais arrumazinha Então, clássico de um homem Ele vacila com você Geralmente é homem que faz isso também Pode ser uma amiga também Mas geralmente é homem Eles vacilam com a gente Vacilam com a gente E ainda tem o poder de virar a bola, sabe? De fazer a gente se sentir culpada Se afastar A segunda pessoa é a pessoa invejosa Gente, ela pode até não saber que ela tem inveja de você Mas você sabe Você sente Tá na cara da pessoa Ela te olha com um olhar de raiva Eu tava trazendo mais pessoas desse tipo aqui pra minha casa Mas eu já parei, cara Porque até a minha mãe sentiu Ela falou Melissa, eu não quero mais essas pessoas aqui na minha casa Eu olhava pra cara da pessoa Ela tava assim pra mim Eu olhava pra cara da pessoa Ela tava assim pras minhas coisas E eu não tenho nada de mais não, tá, gente? A pessoa só te inveja pelo que você é mesmo Não é nem pelo que você tem Mas ela fica com cara de raiva pra você Ela só fica assim Deus me livre A terceira pessoa Gente, eu não sei nem se eu tô fazendo a conta certa Mas eu acho que eu tô A terceira pessoa é aquela pessoa que quer te ver bem Mas não melhor que ela Tu vai lá Conta alguma vitória pra ela Se ela tá melhor com você Ela vai comemorar com você Se você tiver melhor que ela Ela nem vai comemorar A cara dela vai fazer assim, ó Ah, é? É um saco, gente, assim Vou dar um exemplo A pessoa te incentiva Tua amiga Se incentiva a ficar com o cara Fala assim Aí você vai lá Começa a ficar com a pessoa Começa a se mostrar mais feliz com a pessoa Essa amiga faz o quê? Critica teu relacionamento Faça teu relacionamento inteiro criticando Por quê? Porque você tá melhor que ela E ela não quer ver isso A quarta pessoa É aquela pessoa que só conta desgraça Eu tenho mais duas pessoas assim na minha vida É um saco Porque a pessoa até é boa de coração Até te ajuda Você acaba entrando nessa vibe da pessoa Você vai lá toda feliz Contar uma vitória pra ela Aí a pessoa rebate com uma coisa triste A pessoa rebate com uma coisa negativa Só abre a boca pra falar de negatividade Convive muito com essa pessoa Você acaba entrando nessa vibe da pessoa E acaba ficando mal Igual a pessoa Você entra na energia da pessoa Então cuidado pra conviver com pessoas assim Assim, pode ter até uma amizade Mas você aqui e a pessoa lá, sabe? Tenta ter aquela distância A quinta pessoa é aquela pessoa que só te critica Nunca vai ouvir a pessoa falar bem de você E ela tá meio ali do lado da pessoa invejosa, né? Só abre a boca pra falar assim Nossa, teu cabelo não tá legal Nossa, eu tô sentindo você tão pra baixo Você ainda acredita Você ainda entra na energia dessa pessoa Você ainda fica pensando Mas só tá longe Será que é verdade? Toma cuidado, tá? Porque se essa pessoa só te critica Uma coisa é uma crítica construtiva A pessoa até quer falar uma vez ou outra Ainda faz uma criticazinha ali Mas se é toda hora você se afasta Toma cuidado Porque a pessoa só tá te criticando e você Só tá, ó, ficando pra baixo A sexta pessoa que você com certeza vai ter na tua vida Ou já teve ou tem É aquela pessoa que elogia muito você com teu namorado Toma cuidado, tá, meu amor? Porque ela quer sentar no teu lugar Aquela pessoa que comentou um milhão de vezes a foto de vocês dois juntos Foda, tá, gente? Pode acontecer com homem também Assim como pode acontecer com mulher também Toma cuidado A pessoa vai lá e comenta várias vezes Canal lindo, tipo muito Aí manda mensagem pra você Não Ah, tá vindo mais presida ontem na rua Muito lindo junto A pessoa vive a vida Só te chama pra te elogiar E te elogiar teu namorado junto Ela quer sentar no teu lugar, tá bom? Ela tá de olho no teu boy ou na tua mina A sétima pessoa é aquela que fala mal de todo mundo pra você Toma cuidado porque ela fala mal de você pra todo mundo também Eu tinha uma amiga assim Ela já mudou muito hoje em dia Ela não faz mais isso Mas ela fazia muito isso E o que? Teve um dia que eu fui fazer amizade com as amigas dela E as amigas dela vieram falar pra mim Que ela falava mal de mim o tempo inteiro também Fica de olho A oitava pessoa é aquela pessoa Geralmente namorado, namorada Ou amiga, ou amigo Aquela pessoa que te afasta de todo mundo Como é que ela faz isso? Tipo a dona de ciúme E você romantiza o ciúme dela Ai, que bonitinho A pessoa tá com ciúme de mim Ai, olha que fofo A pessoa que importa é comigo Não, meu amor Quando você vai ver lá na frente Quando você tem muito tempo de amizade com essa pessoa Quando você vê, você tá sozinho Você não tem mais ninguém Você só tem amizade com essa pessoa Você só tá andando com essa pessoa A pessoa vai lá e vacila com você A pessoa briga com você Vocês não tem mais amizade? Não tem mais namoro? Você fica sozinho Aconteceu, ó Faz um tempo comigo Eu tava andando muito com uma amiga minha E a pessoa, a amiga, ciumenta, né? E eu achava até bonitinho Acabava me privando de ficar com outras pessoas Porque eu sabia que ela tinha ciúmes E ela ia ficar chateada Me privando de falar De tirar foto De fazer um monte de coisa De vir na casa dela Só fazer coisas com ela Só tinha amizade com ela Aí um dia um moleque que eu tava ficando Falou assim pra mim Melissa, olha pra você Quem que você tem de amigo? Falou aí de cinco amizades tuas Aparei pra pensar Falei, não tinha mais amizade Não tinha amigo nenhum, gente Não dava com a pessoa Porque a pessoa era ciumenta E me fez me afastar de todo mundo Sem perceber Ou perceberam, não sei Se a pessoa não quer Que você tenha amizade com mais ninguém Só com ela Em vez de maldade Toma cuidado, tá bom? Ou você corta essa pessoa Ou você para essa amizade com ela Corta logo de cara Se a pessoa te mostrar muito ciuminho Logo de início Já corta Já corta Porque senão você vai acabar sozinho A décima pessoa É aquela pessoa Que você vive pisando em ovos com ela Tá perto dela Tu fica meio assim pra falar Tu fica com medo de abrir a boca Porque você sabe que a pessoa vai se ofender Não pode falar nada Que a pessoa vai achar que é indireta pra ela Você não pode aconselhar Que a pessoa vai achar que é crítica Vai se fazer de vítima Você não pode falar nada Não pode fazer nada Que a pessoa vai achar que é pra ela Que é pra ofender ela, gente É um saco viver com gente assim Eu vim com uma pessoa assim na minha família E também já convive com pessoas assim Não podia dar um conselho pra pessoa Eu queria ver a pessoa crescer Eu queria aconselhar a pessoa Eu queria mostrar onde a pessoa estava errando Porque eu tinha abertura pra isso Assim, eu sempre dava críticas construtivas pra pessoa E a pessoa sempre se fazia de vítima Acho que você tá falando isso pra jogar na minha casa Acho que você tá falando isso pra me ofender A obra aqui tá demais, tá? Desculpa Mas aqui é São Paulo, não é, minha amor? Aqui o povo vive construindo um prédio Mas não planta uma árvore A última pessoa A décima primeira pessoa É aquela pessoa que só te procura quando precisa Eu estou vivendo muito isso Por quê? Porque eu estou, assim Começando a entrar nessa coisa de internet Começando a ter um públicozinho maneirinho e tal E aí eu tô vendo um monte de gente, ó Brotar Me chamando Gente, eu nunca tive muita proximidade A pessoa só tive proximidade Lá em 2015 A pessoa fala Gente, eu até ajudo a pessoa Mas eu não caio na falsidade dela, não Só que saudade é uma opa, tá? Você nunca me procurou Eu uso muito Twitter pra desabafar Eu uso muito Twitter pra contar minhas chateações Minhas desgraças da vida A pessoa até curte Mas nunca me chama Nunca me chamou pra perguntar se tô precisando de alguma coisa Pra perguntar se tá tudo bem Pra me aconselhar Pra dar parabéns pelo nascimento do meu filho Pra divulgar Pra ganhar seguidores em cima de mim Ela procura, né? Tava internada no hospital Nunca me procurou Pra chamar pra ganhar seguidor Me procura Eu estou vendo aqui que eu pulei a mão na pessoa É aquela que vive te diminuindo na frente dos outros Ela até te elogia, assim Quando tá você e ela Ela ainda até fala uns negócios maneirinho pra você Quando tá um monte de gente junto Ou quando ela tá com outras pessoas Ela só te diminui Eu tinha uma amiga Que ela vivia me elogiando Nossa, meu Põe um bonito Nossa, teu cabelo tá muito lindo hoje Chegava perto de outras pessoas A pessoa só me diminuiu Nossa, teu cabelo tá quebrado, né? Sua busa tá agusta Tá precisando malhar Vai ganhar alguma coisa com isso? A crítica é construtiva Pra ser falada só entre eu e você Precisa ser na frente das pessoas Senão a pessoa quer te botar pra baixo, gente E eu já tive uma amiga assim Me afastei, com certeza Mas a pessoa, ó Na frente de todo mundo Nossa, você precisa fazer Sua sobrancelha, né? Mas teu cabelo tá tão quebradinho Pessoa assim, ó Afasta e ainda manda o simbol Pra pessoa, tá bom? Não fica quieta, não Quando ela te diminuiu Na frente dos outros Você vai lá e rebate E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Essas foram as 11 pessoas Que vocês devem se apostar Se você quer mais vídeos como esse Se você quer que eu traga mais conselhos Mais coisas da minha vida Deixa o like, tá bom? Se inscreve aqui no canal Pra gente bater meio milhão de inscritos E é isso, gente Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau